Olá gente, passando aqui para atualizar sobre a situação do Covid. Infelizmente, a situação continua muito grave. Só para vocês terem uma ideia, ao longo desses últimos três dias, foram 320 óbitos na Bahia. Os hospitais privados continuam operando a quase 100%. A rede estadual a mais de 90%, a grande maioria dos nossos hospitais. As UPAs e emergências lotadas, só para vocês terem uma ideia. Ao longo do dia de hoje, estavam na fila, esperando a regulação, mais de 195 pessoas para um leito de UTI. Portanto, numa situação grave como esta, é a pior situação desde o início da pandemia. Conversamos com os prefeitos, com a União dos Prefeitos e com o Prefeito da Capital esta tarde. E tomamos uma medida absolutamente necessária para salvar vidas humanas e para frear o crescimento do vírus. Prorrogar por mais 48 horas o funcionamento apenas das atividades essenciais. Isso para quase totalidade da Bahia, exceto três regiões apenas que estão com números menores. O Oeste, o Norte e o Nordeste. Além disso, estamos prorrogando o decreto do toque de recolher de 20 horas até 5 da manhã para todas as regiões e para todo o Estado da Bahia, valendo até o próximo domingo. Quero fazer um apelo a você. Use máscara, mantenha o distanciamento. Precisamos atravessar este momento crítico que nunca, em nenhum momento, em toda pandemia nós vivemos. É com a força dos baianos, com a união dos baianos, que haveremos de superar este momento crítico. Use máscara, mantenha o distanciamento e ajude a salvar vidas humanas.